Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu decidi que eu vou falar sobre um assunto que para mim é importante e que eu acho que vai ser mais informativo para vocês, vocês vão conseguir entender um pouco mais da minha história e do porquê que eu vim parar aqui, porquê que eu vim parar em Portugal, os motivos, enfim. Mas, como eu gosto de contar histórias, eu acho que tudo tem um motivo, não é só simplesmente Ah, eu gosto daqui, eu queria vir para cá e estou aqui e pronto. As coisas não são assim. Eu tive toda uma história, todo um por trás disso, que eu queria que vocês entendessem para me conhecer melhor e saber o porquê das coisas. Então, assim, se vocês forem no primeiro vídeo aqui do canal, eu respondi uma tag lá, me conhecendo melhor, sei lá, e eu disse que o meu sonho é ir morar nos Estados Unidos, né? E esse continua sendo um sonho, assim, eu gosto muito dos Estados Unidos, né? Então, isso ainda faz parte da minha vida. No entanto, aconteceram coisas que me trouxeram para cá e é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Então, começando lá em 1988, quando eu nasci... Bom, começando em... não, estou brincando, estou brincando, mas não vai ser tanto assim. Mas, assim, na minha infância, eu fui, tipo, bombardeada por informações sobre os... Assim, como é que eu vou dizer? Sobre a cultura oriental, tá? Então, por que disso? Na minha infância, eu via Jaspion, via Jiraya, né? Eu via Cyber Cops e eu gostava muito, né? Então, a cultura oriental era presente na minha vida desde a infância, né? O meu pai, na época, fazia artes marciais, né? E ele me apresentava isso e eu gostava, né? Também, eu vi um filme do Bruce Lee a primeira vez, quando eu era criança. E os meus pais, quando eu gosto de alguma coisa, assim, principalmente quando eu era criança, que não tinha muita internet, não tinha muito acesso às coisas, quando eu gostava de qualquer assunto específico, assim, seja da cultura de algum lugar, seja, ah, estou interessada nisso, eles sempre traziam materiais, né? E sempre conversavam comigo sobre o assunto, né? E foi isso que aconteceu. Eu comecei a me interessar pela cultura oriental e os meus pais conversavam muito comigo sobre isso, como é que era a cultura, traziam materiais para eu ver, né? Eles traziam livros, traziam revistas, tudo que eles conseguissem encontrar para me ajudar a entender melhor aquilo ali, eles disponibilizavam para mim. E passaram-se os anos, na época da escola, assim, eu acabei que o meu grupo de amigos, eu me identifiquei com pessoas que também gostavam da cultura oriental. Então, isso se perpetuou, continuou, eu gostando muito da cultura oriental, me identificando, gostando das produções deles, enfim, seja animes, mangás, blá, 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 só que na minha adolescência, como eu tinha TV a cabo em casa, né? Eu fui bombardeada também por coisas da cultura norte-americana. Com a TV a cabo, eu via série disso, série daquilo, e via Nickelodeon, e via isso, via aquilo que tinha muita coisa nos Estados Unidos. E o que aconteceu? A mesma coisa. Fui aí já com a internet, eu podia pesquisar, eu podia entender mais sobre esses assuntos. também, na época de adolescência, começou coisas sobre consumismo e tal, né? De querer as coisas mesmo, de, ah, não, eu quero isso, quero aquilo. E aí eu vi que a tecnologia dos Estados Unidos era mais, era melhor, e não sei o que lá. Também ocorreu aí uma identificação com a cultura dos Estados Unidos. E eu comecei a, assim, nessa época de adolescência, eu comecei a ficar muito chateada com coisas que aconteciam na minha volta, assim, se tinha alguma coisa injusta na minha volta, eu brigava por aquilo, eu achava que não era certo e tal. Isso muito pelo jeito que os meus pais me criaram também, né? Que eles são muito assim, né? Se tem alguma coisa errada, tanto com eles quanto com as pessoas que estão na volta deles, eles vão lá e falam e não deixam aquilo ali acontecer assim e pronto, né? E, então, eu vi que aqui nos Estados Unidos a cultura era um pouco diferente. É claro que tem pessoas ruins em todos os lugares, né? Seja aqui, seja no Brasil ou seja nos Estados Unidos. Mas eu vi que a desigualdade social não era tão grande quanto é no Brasil. Eu vi que não tinha tanta insegurança quanto tinha no Brasil. E eu não tô querendo falar mal do Brasil em relação a isso. Eu tô dizendo algumas experiências que eu tive, né, lá no Brasil, que eram que eu começava a ver que a coisa era diferente em outros países do que lá. Certo? Então, eu comecei a me deparar com culturas diferentes e me identificar. Tanto no aspecto da justiça, assim, quanto de segurança, né, tecnologia, acesso a coisas, né, acesso a roupas, a comida, coisas de consumo, assim, e tá num monte de coisa. Ok. Passou-se o tempo na faculdade já. Eu comecei também a, assim, a produção na área da psicologia nos Estados Unidos é muito grande, né? Não que no Brasil não seja, também é muito grande, mas a produção na parte da área que eu gostava, que era a neurociência, a neuropsicologia, a cognitivo-comportamental e tal, tinha muita produção no norte-americano, assim. Então, eu também tive que me esforçar pra, assim, ler e ter acesso a materiais desses, né? Então, eu, mais uma vez, tive mais acesso à cultura norte-americana e gostei cada vez mais. E conforme fui crescendo, a oriental continuou ali, mas eu, quando criança, eu tinha muita vontade de morar no Japão, em ponto. E, na adolescência, eu comecei a ver os Estados Unidos e eu comecei a pensar em morar nos Estados Unidos. Aí, tá, foi em 2011, né, aí já passaram-se anos e anos e anos, e eu, com essa ideia, né, de que os Estados Unidos eram um país muito interessante pra se viver, blá, 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 blá. Em 2011, a minha mãe, sabendo disso, sabendo que era uma vontade muito grande minha de conhecer outros países, de conhecer, principalmente, os Estados Unidos, ela conseguiu, né, teve a oportunidade de me levar pra Nova Iorque. Então, eu fiquei uma semana lá, com ela. Então, eu tô 100% bombardeada pela cultura norte-americana, é óbvio, né? Então, Nova Iorque, aquela cidade incrível, né, com tudo que é coisa de tecnologia ali, né, Times Square, com aquelas luzes enormes, com aquelas coisas incríveis, acesso a produtos que eu achava que no Brasil eu nunca ia conseguir comprar, porque era muito caro. Lá eu tinha como, né, mesmo com o dinheiro que a gente tinha juntado, era possível, né, e muitos saldos, assim, muitas ofertas, promoções verdadeiras do que era no Brasil. Né, então, eu, nossa, eu tava, tipo, muito encantada com aquele mundo. Eu não acreditava. A hora que eu pisei lá, que eu tava na rua, assim, de Nova Iorque, eu não acreditava que eu tava, né, Eu, sei lá, eu tava deslumbrada com tudo, assim. Então, foi, aquilo ali aumentou muito dentro de mim. Aquela vontade aumentou, tipo, mil por cento depois de eu ter ido pra lá. Aí, conforme o tempo foi passando, né, eu, não, isso tá, e tá, na faculdade, coisa, eu continuei com essa ideia e tal. E o que aconteceu? Eu fui estudar no final da faculdade, já, se eu me formei em 2012, é, então foi em 2011, essa viagem, Em 2012, eu fui estudar pra fazer mestrado, que tinha a possibilidade de eu ir fazer o mestrado fora, né, Então, o lugar pra onde eu me inscrevi, na época, pra fazer o mestrado, eu tinha como ir pra fora. Mas, as coisas não ocorreram do jeito que eu gostaria, e eu não, não consegui ir. Mas, o que que tinha acontecido antes, também, uma coisa que, logo depois, eu vim pra Europa, Eu tive a oportunidade de vir pra Europa, também, mas eu fiquei poucos dias, assim, E, um, poucos dias eu fiquei aqui na, em Portugal, eu fiquei três dias só em Lisboa. E eu gostei bastante, assim, mas era diferente do que nos Estados Unidos, né, mas ok, né, Eu, não tinha, assim, a vontade de vir pra Europa, assim, eu tinha vontade de conhecer, mas não de morar como a gente tinha nos Estados Unidos. Passou-se o tempo, fiz, né, essa, tive essa oportunidade de, talvez, fazer o mestrado e vir pra fora, só que não, não rolou isso. E, nesse mesmo ano de 2012, eu conheci esse senhorito, que está aqui do meu lado, né, que vocês conhecem dos vídeos, E, a gente começou a namorar, né, no final de 2012. E, eu tive, assim, eu pensei, bom, depois da faculdade, eu vou me formar em 2012 e eu vou morar fora. Seja pra fazer o doutorado, seja pra fazer o mestrado, seja pra morar fora, seja pra qualquer coisa, eu vou fazer isso. Só que, como eu conheci ele, né, a gente meio que deixou as coisas acontecerem, assim, no início. Então, ele não partilhava desse sonho comigo, né, porque, enfim, como eu, as nossas vivências são diferentes, né, Os meus pais sempre me incentivaram, né, quando eles, eles sabiam, meus pais sempre sabiam que eu ia morar fora, em algum momento da minha vida. Né, meu pai tem isso, né, na vida dele, ele migrou, assim, pra outro lugar, né, também com essa experiência, né, mesmo que seja de cidade, né, Meu pai só mudou de cidade, né, foi de uma cidade do interior pra uma cidade grande. Mas, com essa mesma ideia, né, de mudar de vida, né, de fazer a diferença na sua vida. Ele queria, claro, ele teve outros motivos também pra mudar, mas eu acho que o principal foi uma mudança. Ele queria mudança, mudança de vida, né, qualidade, ele queria obter mais conhecimento, trabalhar, enfim. E foi o que me levou a fazer isso também. E a minha mãe sempre, tipo, não, tem que ir, o que vai te fazer feliz tem que fazer, né, não importa, tem que ir, né, Desde que não prejudique ninguém, né, o que vai te fazer feliz tem que fazer. Ok. Então, eles sabiam disso, sempre me incentivaram, né, tipo, sempre, sempre, na minha vida inteira. E aí, a minha vivência foi essa, né, então, meus pais me incentivando, eu, com essa, assim, essa estrutura, né, de bombardeio de coisas de cultura, Tanto oriental quanto norte-americana, eu tinha muito acesso à informação, mesmo em épocas que não tinha internet, por causa dos meus pais. Então, eu sabia que tinha uma coisa diferente à minha espera, e coisa que era diferente na realidade dele. Então, a gente não partilhava desse sonho, né, e eu tinha que entender isso, como ele entendia que eu queria ir, né. Mas, ok, né, aí os anos foram se passando, tipo assim, eu não vi, o ano passado, parece que eu não vi, sabe, Simplesmente, passaram cinco anos, e eu não fui, eu não vim para os Estados Unidos, eu não vim para a Europa, eu não vim morar fora, eu não fiz isso, durante cinco anos. Só que, o que que aconteceu? Na época, ali, em 2016, 17, eu comecei a entender mais a palavra de Deus, mas, assim, em outro vídeo, eu vou falar para vocês, né, E eu... Estavam acontecendo coisas muito complicadas na minha vida, na época, assim, que também, talvez em outro momento eu consiga falar sobre isso com vocês, assim, Que até faz parte de vários testemunhos que eu tenho, mas, aconteceram coisas muito complicadas, e que Deus entrou na minha vida, assim, tipo, 100%, né. E como eu não conseguia, tipo assim, antes, eu me dedicava bastante ao meu sonho, assim, eu ficava vendo vídeos no YouTube, eu pensava sobre isso, Eu pensava que eu tinha que me organizar, e tal, mas com essas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu deixei meu sonho de lado. Eu simplesmente, em cinco anos, assim, e claro, em cinco anos não, foi ali mais para 2016, 2017, eu deixei meu sonho completamente de lado, né, Eu dava prioridade a uma coisa e pronto, assim, eu acabava me deixando de lado, e, obviamente, o meu sonho também de lado. E quando Deus entrou na minha vida, e eu entendi que a gente tem que entregar as coisas, né, literalmente para Ele, Foi isso que eu fiz, eu disse, olha Deus, eu estou totalmente, assim, eu não tenho controle nenhum sobre a minha vida, né, Está tudo dando errado, está tudo totalmente fora do meu controle, e o Senhor sabe que eu ainda tenho um sonho muito grande de que é morar fora. O Senhor sabe disso, tipo, é o maior sonho que eu mais queria, mas eu não sei o que fazer sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, né. E eu disse, eu te entrego, eu te entrego isso e ponto, sabe. Não, tipo, eu não vou, tipo, me esforçar para fazer isso, nada, eu vou deixar com o Senhor e ponto, Porque eu me achava, eu achava que eu tinha que resolver essa outra questão que estava acontecendo na minha vida, E não interessava mais nada. Eu botei todos os meus esforços nessa outra questão e me deixei de lado. E aí passou alguns meses, e aconteceu uma coisa bem, bem grave, assim, Mas que foi o estopim para eu conseguir pensar 100% em mim, né. Então, tipo, como eu disse, essa questão, essas dificuldades que estavam acontecendo, Combinou numa questão bem grave, que eu tive que largar tudo e pensar em mim. Então foi isso que eu fiz. E eu, na época, no mesmo dia, quase, não quase no mesmo dia, mas, tipo, na semana, assim, que aconteceu isso, Que eu tive que deixar tudo de lado e pensar em mim. Eu pedi para Deus, assim, para Ele me dizer o que Ele queria, né, que eu fizesse e tal. E Deus falou comigo, olha, eu vou, se tu pensar em ti, né, eu vou te dar as coisas que tu quer, Só que tu tem que pensar em ti, né. E foi isso que eu fiz. Então, ali, foi 2018 já. Então, entre 2017, que aconteceram essas coisas bem ruins, Aí, no início de 2018, que foi o, tipo, o culminou na coisa grave que me fez estar aqui, Eu fiz o que Deus me pediu. Pensei em mim, 100%. E o que aconteceu, eu fui na agência de turismo, que era, na época, era de uma cliente minha, de sobrancelha. E aí, a senhora, ela que me atendeu, ela me disse que tinha algumas possibilidades que eu podia ir morar fora. Que eram, tinha a possibilidade de ir para os Estados Unidos, só que para os Estados Unidos é mais difícil de tu conseguir o visto lá para ficar e tal. E eu tinha chegado meio atrasada, porque ela conseguiria ter alguma coisa para mim se eu tivesse até 28 anos. Só que eu já estava com 29, então, né, não tinha como. Cheguei em um ano atrasada. Mas, ok, né, vamos para o próximo. Daí, ela disse, ah, tem como tu ir para a Austrália. Só que tu tem que ter rendimentos aqui no Brasil e tudo declarado, tudo 100%, ou dos teus pais. E eu, não, vamos passar essa, eu quero, né, por mim. Ok. Daí, ela disse, não, tu tem como ir para o Canadá. Só que tem que ter um, tipo, um contrato já com a faculdade ou um contrato de trabalho já feito. E eu, não, não tenho isso, não tem como. Ela disse, ok, então, tem como ir para a Irlanda. Para a Irlanda, tu consegue o visto de estudante e o visto de trabalho. Se tu conseguir o visto de estudante, tem o visto de trabalho. E o visto de estudante é fácil, é só fazer o curso de línguas lá. E eu, olha, interessante, Irlanda nunca tinha pensado, mas, sabe quando deu aquele estalo assim, olha, interessante. Daí, ela me disse assim, tá, e tem outra possibilidade, que é Portugal. E eu, olha, Portugal também nunca tinha passado na minha mente de morar aqui, sinceramente. Eu, sabe, eu gostaria de vir viajar, mas eu não pensava em morar, né. E aí, então, se abriu essas possibilidades, né, Irlanda e Portugal. Aí, ok, voltei para casa, já um pouco mais confiante, né, de que ia tomar uma decisão importante para a minha vida. E deixando de lado as outras questões que eu botava em prioridade, me botei em prioridade e, né, botei a primeira e segui. Só que na época, naquele mês, eu, bom, né, assim, comuniquei pessoas, né, importantes na minha vida. Olha, eu vou ir embora, estou indo, né, vou fazer isso, beleza. As pessoas me incentivaram e ficaram felizes por mim. Só que eu não contava com uma coisa, né, eu achava que eu ia sozinha, né, a princípio eu ia sozinha para a Irlanda e estava tudo ok. Só que eu não contava com uma coisa, né, depois que eu tomei essa decisão, teve uma pessoa aqui, que eu não quero dizer quem é para vocês, que decidiu que iria ir junto também, que tinha essa, decidiu partilhar, né, desse sonho comigo. Ele tinha noção, né, por ele ser uma pessoa inteligente que buscava informação, de que morar na Europa ou nos Estados Unidos seria muito melhor. Mas por questões dele, ele não tinha essa vontade, esse sonho como eu tinha. Mas quando eu realmente decidi, estava certo. Eu ia e morar fora, ponto. Eu ia sair do Brasil, ia fazer minha vida e não ia voltar mais. Se fosse para voltar para o Brasil, era para ser de férias. Estava decidido, então ele, não, ok, eu sinto que eu preciso ir nessa contigo e a gente vai estar junto. Vamos junto, vamos se ajudar e vamos fazer as coisas que tem que fazer. Beleza. Só que o que aconteceu? Com as reservas que eu tinha, né, que nós dois conseguimos arrecadar, nós não íamos conseguir ir os dois para a Irlanda, tá? Então a gente não ia conseguir os dois fazer o curso de inglês que precisava para conseguir o visto e para conseguir trabalhar lá. Então eu estava pensando, Deus, será que é uma resposta a isso? Será que eu tenho que ir sozinha? Será que eu tenho que fazer isso? O que eu tenho que fazer, né? E eu, sei lá, nós dois temos que ir, não importa, que seja estudante, se não ser estudante, vamos para a Irlanda mesmo assim, não sei o que lá. Só que eu estava muito confusa, eu não sabia o que tinha que fazer. Ok, que eu perguntei, então, para Deus, que é a pessoa que sabe do futuro, perguntei para Ele o que Ele queria de mim. Então eu fui dormir, eu lembro que eu fui dormir e eu orei muito para Deus. Meu Deus, olha, eu quero saber, né, isso, uma coisa, depois que eu entreguei o meu sonho, tudo começou a culminar para eu estar aqui, tá bem? Eu quero deixar isso bem claro, eu quero, em algum momento, falar para vocês sobre a entrega que eu fiz do meu sonho, falar com detalhes, mas tudo, depois que eu entreguei, cada acontecimento que teve na minha vida, seja ruim ou seja bom, foi para eu estar aqui. Tudo, tudo, tudo que vocês possam imaginar foi para eu estar aqui. Ok, e as coisas foram simplesmente dando certo, sabe? Claro que teve coisas ruins que aconteceram para eu estar aqui, mas tudo fluiu, tudo... Sabe o que antes na minha vida eu achava que estava tudo errado, estava tudo fora de lugar, eu não me sentia no lugar certo, eu me sentia completamente fora, fora do barco, assim, eu estava no lugar errado, e tudo dava errado para mim. Mesmo eu sendo uma pessoa feliz e tal, com os meus pais sempre presentes, com meus amigos, tudo, eu sempre tive muito amor da minha família, sempre tive muito amor dos meus amigos, sempre tive pessoas maravilhosas perto de mim, mas esses laços sempre foram muito fortes, tanto que hoje, obviamente, mesmo assim, os laços que realmente são fortes continuam, não mudou nada. Mas eu nunca me senti no lugar certo, né? Então, depois que eu entreguei, tudo, tudo de ruim e de bom culminou para eu estar aqui. Mas ok, é só um parênteses, né? Que daí... O que eu estava falando? Tá, daí eu fui dormir e eu orei para Deus. Deus, o que eu faço? O que eu faço? A gente vai os dois para a Irlanda? A gente vai para onde? Vai fazer o quê? Eu orei, meu Deus, me dá uma resposta que eu não sei o que fazer. Beleza. Dormi. E o que eu sonhei? Eu sonhei que estava falando e perguntando para a mãe do meu amigo que está aqui, com a mulher dele morando aqui, para a mãe dele, eu estava perguntando Ah, isso é bom, né? Ir para Portugal? Como é que eu moro em Portugal? Eu perguntei com a mãe dele. Uma coisa nada a ver. E aí eu liguei no outro dia, não sei se eu liguei, se eu mandei o WhatsApp e eu disse assim, olha, eu pedi para Deus me dar uma resposta, né? E eu sonhei que eu estava falando com a tua mãe, né? Falei para ele e aí, para eu perguntar como é que era Portugal. E é isso que eu estou fazendo. Como é que está Portugal? Como é que é? Como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas? E ele disse assim, olha, Cris, com a reserva que tu tem, né? Que vocês dois têm neste momento, vocês dois vindo para cá, arranjando trabalho, o que é possível, vocês conseguem viver bem, né? Conseguem viver bem, conseguem fazer as coisas, conseguem ter as coisas, assim, tranquilamente. E com convicção. Só que o engraçado dessa história é que hoje, né? Porque agora eles vão ter bebê, a mulher dele ficou grávida. Hoje, acho que se eu falasse com ele hoje, ele ia dizer completamente diferente. Porque ele foi para a Inglaterra, agora ele vai para a Inglaterra com a mulher dele, então ele até falou para nós, não, acho melhor a Inglaterra, acho melhor a Irlanda. Então é engraçado que na época, exatamente, que eu falei com ele, ele disse que aqui era o melhor lugar. Pensando que hoje ele iria dizer que era outro lugar, o melhor. Mas ok, né? Então eu tive mais segurança de que Portugal, então, era uma real possibilidade, né? Porque eu tinha muita insegurança. Será que eu vou conseguir emprego aqui? Será que eu vou conseguir a residência? Será que isso? Será que aquilo? Eu pensava, bom, Irlanda, se eu conseguir pagar o curso, eu vou conseguir ter o visto de estudante e vou trabalhar. Ponto. Tá show de bola. E aqui tinha insegurança. Será que vai dar? Será que isso? Será que aquilo? Mas quando ele me deu, assim, uma convicção, eu, beleza. Eu senti que aquilo era Deus me respondendo, né, a minha pergunta. Então eu falei para esse ser que está aqui, ok, está decidido, vamos para Portugal. Beleza? Beleza. Então, aí a gente estava entre Porto e entre Lisboa, né, na época. E aí a gente via apartamento em Lisboa, via, 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 via apartamento. A gente tinha decidido que ia ser Lisboa, a princípio. E os apartamentos caros e tal, isso e aquilo, daí a gente começou a ver os apartamentos em Porto. Até porque Porto é a cidade que é mais perto da igreja. Porque a mesma igreja que eu ia lá no Brasil, em Porto Alegre, na Brasa Restinga, tem a Brasa Church, né, a mesma unidade aqui em Espinho. Então, para mim, era uma coisa interessante. Poxa, eu vou estar numa cidade que é perto da unidade da igreja que eu vou lá no Brasil. Então, Porto, eu achava interessante, só que ao mesmo tempo eu pensava que Lisboa ia ter muito mais oportunidade de emprego. Então, isso me, sabe, meio que me prendia. Só que quando a gente começou a ver apartamento, a gente viu que o apartamento era muito mais barato. Não que era mais barato, mas, por exemplo, o mesmo apartamento, o mesmo valor, a gente conseguiu um apartamento melhor em Porto. Então, depois de muita conversa entre eu e ele, a gente decidiu. Não, vai ser Porto. Beleza. Então, estamos indo para Porto. Isso ali em junho. Junho estava decidido e em outubro a gente estava aqui. Claro, foi tudo com muito planejamento. Mesmo que tivesse sido rápido, foi tudo, assim, feito. Porque eu fiz, pesquisei documentação, fiz várias documentações lá no Brasil antes de vir. Ajeitei coisas. Eu, assim, ajeitei coisas com as minhas clientes, né? Tipo, atendi até certo mês, depois eu não atendi mais. Organizei muita coisa lá em casa, né? Eu aproveitei com a minha família, né? Fiz várias coisas. Então, eu organizei, mesmo em poucos meses, para estar tudo direitinho para vir para cá. E foi isso, né? E aí a gente veio para cá, para Porto. E eu quero falar num próximo vídeo para vocês, né? Como é que... Porque esse vídeo já deve estar longo pra caramba. Como é que a gente está aqui? Quais são as nossas impressões e tudo mais? Porque estamos há seis meses aqui já. E eu queria dizer que eu fiz esse vídeo hoje, né? É porque eu estou muito feliz aqui, né? Eu estou muito feliz com as coisas que estão acontecendo, né? Essa vida de imigrante não é fácil, sabe? É muita burocracia. Parece que eles fazem tudo exatamente para tu desistir. Para tu não querer fazer isso. Sabe? A gente tem um quebra-cabeça enorme que tu vai... Cada pecinha precisa de outra, que precisa de outra, que precisa de outra para tu conseguir formar a tua residência, a tua cidadania, seja o que tu quiser. Então, a gente teve muita coisa, muitos desafios. Eu sei que a gente vai ter mais. Só que com Deus, né? Tudo vai fluindo, né? Se tem que ser, se é isso que Ele quer nas nossas vidas, Ele vai fazer tudo fluir. E mesmo que seja para nós demorado, mas que é o tempo dele, que é o tempo certo, as coisas fluem. Então, hoje, quando eu estava vindo do metro, eu estava vindo de metro para casa, do treinamento que eu estou fazendo lá do trabalho, eu estava muito feliz e pensando o quanto que eu queria compartilhar com vocês essa primeira parte da história, né? De por que eu estou aqui. Para poder continuar essa história e contar outras coisas importantes aqui de Portugal para ajudar vocês, né? Porque hoje eu sei que um dos meus propósitos é ajudar. Eu tenho tanta coisa que eu tenho que agradecer para Deus e eu sempre pergunto para Deus, então, o que tu quer que eu faça para agradecer? Sabe? Ele sempre me diz, ajuda, ajuda quem tu puder, ajuda. E eu estou tentando, né? Às vezes, eu não consigo ser a melhor pessoa que eu posso, mas eu tento. Às vezes, eu brigo muito, eu falo isso, falo ganho, mas, enfim, isso, né? Estou tentando. E eu sei que o canal do YouTube é uma forma de eu ajudar mais e mais pessoas. Então, eu fico muito feliz quando as pessoas me falam comigo, olha, eu estou indo aí para aí, tal dia, isso e aquilo, estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. Ou, sei lá, ou qualquer outra coisa que não seja daqui, né? Que eu posso ajudar de alguma forma, porque tanto eu faço vídeos variados, estudo várias coisas, de vários assuntos. E o que eu puder ajudar, né? Eu estou tentando fazer o que eu posso. Então, era isso. Eu me empolguei para fazer esse vídeo para vocês, para começar essa história, né? Para vocês entenderem. E é isso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Avaliem o vídeo, por favor, né? Deixem o like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Tem muita gente que vê o vídeo, mas não se inscreve. Só que para desenvolver o meu trabalho, eu preciso muito que vocês se inscrevam. Fazer vídeos para o YouTube não é fácil. A gente tem que editar, tem que fazer roteiro para vídeo, tem que fazer um monte de coisa, que não é fácil. Demanda muito tempo. E muita dedicação. Porque, como vocês sabem, no início não dá grandes retornos financeiros, pelo menos. Porque, com certeza, retorno das pessoas, que é o mais importante. Porque só de ajudar uma pessoa, já se paga tudo. Enfim. Então, vocês só se inscrevendo, só, né? Se inscrevendo já é uma grande coisa. Vocês comentando e tal. E se vocês têm perguntas, querem saber mais sobre aqui, ou o que quiserem saber, eu vou tentar ajudar da melhor forma. Tá bem? Então, tá. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti